Gente, chegando aqui no Garden Sempre Verde, olha, Garden enorme, Sempre Verde, Garden Center Fica em Goiabeiras, em Vitória, no Espírito Santo, tá? Vou fazer algumas imagens do que tem lá dentro pra vocês Muita gente trabalhando, muita gente comprando Olha, tem primavera, uma floresta, muito legal, olha essa parede, que legal, madeira Aqui tem bisco, olha os biscos, só não tá florindo ainda, né? Primavera, mudinho de primavera, e vou dar uma olhadinha pra vocês nesse lado aqui, ó Olha aqui a flor do Natal, vamos ver as flores, gente, vamos apreciando Rosas Estas são rosas Eu amo essa amarela Aqui os crótons A beleza amarela dos girassóis, olha Olha o escândalo, né, esse girassol Isso aqui eu não sei se é azaleia Ainda tô no período de aprendizagem, gente Azaleia Aqui tem orquídeas também Tem até umas nas xícaras, ó Umas xícaras Muito legal, né? Vamos apreciando aí a beleza, olha as orquídeas Orquídeas Agora vamos pra esse lado aqui, ó Esse lado tem menos gente Eu acho que é aquela pata de elefante R$10,90 Deixa eu ver se tem um nome Acho que são marantas Marantas Essas daqui, R$29,90 Essas também, R$29,90 Essa é qual? Lágrima de Cristo Lágrima de Cristo Eu fico testando os seus conhecimentos O que eu aprendo com as minhas amigas aí nos vídeos Fico testando se eu acerto Aqui nas... Quando eu chego nas floriculturas Olha que maravilha O tanto de lírio aqui Filho da paz Muito, né? Olha E vocês sabem, né, gente? O mercado de flores O mercado de... De... Cultivo Está muito em alta, né? Até devido à pandemia Então aqui está um movimento muito grande Gente, pra lá e pra cá Vendedor pra lá e pra cá Olha as calandivas Todas abertinhas Que linda Vamos ver o preço desses vasos de calandivas R$32,00 Eu cultivo mais suculentas E eu tenho percebido que os preços das suculentas Têm aumentado bastante Esse, ó R$9,90 Eu acho que são o quê? É... Crisântemos Mini Crisântemos Mini Está escrito aqui Aqui tem a flor de Natal Dá pica de papagaio, né? Vermelho intenso, né? Beijos Olha Essa eu não sei qual é Mas olha que vermelho intenso Parar aqui um pouquinho E agora a gente vai finalizar Nesse lado aqui Quanta beleza É um jardim Essas daqui são as... Ai, não tem o nome aqui Eu não sei Isso aqui eu acho que são as gasânias Será que são gasânias? Eu sempre vejo nos vídeos da Silvana Aqui são os beijinhos Desse lado aqui Bastante É... Flor de Maio, né? De Maio ou de Outubro Sei lá se é de Outubro Porque nós já estamos em Outubro Elas estão abrindo Pode ser que sejam de Outubro Essas minizinhas aqui Marantas R$14,90 Os lírio Mini lírio Olha aqui, gente Que escândalo Essas Coisa linda Essa amarela aqui Olha essas Aqui, ó Tem mais colhagens Eu acho essa colhagem aqui maravilhosa Essa aqui Essa aqui eu sou apaixonada Onde eu passo, eu olho Eu tenho, mas não Chufadinha assim E essa daqui Que eu nunca sei Vamos lá Lúmina Ah Essa eu tenho duas mudinhas E eu quase que joguei fora Não sabendo que era uma Que era uma planta E achando que fosse um mato Aí alguém disse Que o que estava do lado da suculenta Era uma lúmina Olha como ela fica bonita E olha como ela fica bonita Ela tem o caule ali, ó Bem alaranjado Essas daqui Essas daqui Que eu não sei o que é Clorofito Avencas Avencas Eu amo avencas Aqui, ó Acho que é comigo Ninguém pode Desse lado aqui Tem samambaias E algumas petunias Essa sim É a entrada, tá gente? Eu entrei É a primeira parte Do garden Depois eu vou mostrar O das suculentas E a outra parte Dos vasos Vou fazer em três vídeos Então esse é o primeiro Ó Zamiocuca Quem esteve comigo Até agora Muito obrigada Que Deus te abençoe Que você tenha Muita paz Se não for inscrito Se inscreva E continue comigo Que sempre a gente Vai fazer Uns passeios Assim Para apreciar Essas belezas Tá bom?